Oi pessoal, tudo bem? Eu vou fazer review do modelo hoje que é lindo, que é o modelo MLU12 da marca Shade Fashion. Esse modelo é na cor FS1B-30, ou seja, ele é preto, só que ele tem umas mechas, tá? A cor 30 é referente a essas mechas aqui. Esse modelo é um modelo todo ondulado, cacheado, depende muito do seu ponto de vista, mas eu considero ele muito ondulado, tá? Umas ondas bem onduladinho mesmo. Esse modelo é maravilhoso porque ele tem repartição livre 4x4. Eu vou mostrar pra vocês a parte interna e depois eu coloco na cabeça e a gente comenta um pouco sobre ele, tá? Esse modelo, ele vai ter capzinha fechada, tá? A capzinha dele é fechada. É uma cap que cabe em todo tipo de cabeça, tá? Porque, ó, ele é bem flexível, abre bastante, então não vai ter aquele problema de, ah, tá muito apertado. Ah, tá muito... tá muito grande. Por quê? Porque além da capzinha ser extremamente flexível, tem os elásticos reguladores, tá vendo aqui, ó? É como se fosse aquelas alcinhas de sutiã, tá? Isso faz com que você consiga controlar pra deixar a capzinha maior, a capzinha menor, pra adaptar ao tamanho da sua cabeça, tá bom? Então, esse modelo também vai ter os famosos pentes internos, vai ter logo aqui, ó, do lado da repartição, um em cada lateral e vai ter uma nuca também pra ajudar na fixação. Isso é muito bom, esses pentes internos, porque você não precisa necessariamente utilizar cola pra poder colocar a peruca na cabeça, deixar ela bem fixa, sem tá soltando muito, tá? Tá? Outra coisa é em relação à repartição. Esse modelo tem silk base, tá? Vocês veem aqui que é como se fosse uma plaquinha, só que não impede, não é aquela plaquinha dura igual da fake scalp, tá? Ela é mais molinha, ela é mais maleável. Vou pôr aqui a lace na cabeça, tá? Lembrando que essa lace, ela é de orelha a orelha, tá vendo aqui, ó? A tela vai de uma orelha a outra, então você vai ter imitação no couro cabeludo em todo aqui, ó, o perímetro capilar, tá bom? Vou colocar aqui na cabeça, ó, 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 olha como é fácil colocar a lace, tá? E olha isso, olha esse volume, Brasil. Lembrando que é na cor FS1B barra 30, que se refere ao preto com essas luzes, tá vendo que é toda iluminada? Lembrando que aqui, gente, deixa eu ver se eu tô no quadramento certo, tô. A gente não tá usando nenhuma luz de estúdio, tá? Tá 100% na luz do sol, não tem nenhuma iluminação, é branca nem nada, é só a luz do sol mesmo que tá dando pela janela. Então tá na cor natural do modelo. Ah, eu acho que tava no lugar errado. Agora, vocês conseguem ver direitinho? Sim. Ó. Tem bastante volume, como vocês conseguem ver, essas ondas, esses cachos, dependendo do seu ponto de vista. E lembrando, gente, que esse modelo é fibra premium, ou seja, importada dos Estados Unidos, tá? Geralmente os modelos importados dos Estados Unidos são só fibra premium, que aceita temperatura. Então, caso você queira, por exemplo, alisar esse modelo, fazer outro tipo de onda, fazer outro tipo de cacho, tá? Você consegue, porque a fibra é resistente ao calor, tá? E eu sei que a parte que vocês mais querem saber aqui nesse review é em relação à repartição. Esse modelo tem repartição livre 4x4, então significa, ó, que se você quiser, você pode utilizar outros tipos de repartição, tá vendo? Tem repartição aqui, tem várias repartições, tá vendo? É 4x4. 4x4, em polegadas, ou em centímetros no caso, são 10 centímetros. Você vai ter 10 centímetros aqui, no meio, 10 centímetros aqui pra cima. Tá? Aí, muita gente pergunta, ah, posso jogar de lado? Sim, pode utilizar a jogada de lado. Tá vendo que tá jogadinho de lado aqui, ó? Só que você consegue jogar de lado mais nessa parte aqui, que tem repartição. Caso você joga aqui de lado, fica legal. Aqui, mas no final. Só que não vai ter repartição, tá? Aparece a costura. Ai, gente, esse modelo é lindo, sério. Ele é macio, só que por conta dessas cachos aqui, dessas ondas, vocês não conseguem ficar passando a mão entre os fios, tá? O ideal é você passar a mão assim, ó. E quando for fazer manutenção, é sempre separar mecha por mecha pra não deformar os cachos. Tá? Ó. Eu acho que super funciona pra uso diário, porque é um modelo curto, tá? Ele tem bastante volume, mas eu não acho que tenha tanto cabelo assim. É mais por conta do volume mesmo, tá? Belíssimo, 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 belíssimo. Eu amei. E vocês? Caso tenha alguma dúvida em relação a esse modelo ou a qualquer outro do nosso site, pode entrar em contato através das centrais de atendimento. Kira Perucas agradece. E aí E aí Obrigado.